Finalmente, chegamos ao fim do primeiro dia, na verdade, porque a gente chegou ontem, né? Tô perdida. Mas é isso, sexta-feira. Bom, hoje a gente entrevistou o pessoal do figurino, entrevistou o pessoal que faz cabelo, falou, falamos com a voz que faz a narração do EMA, vimos os ensaios da Jessie J, Selena Gomez, Bruno Mars eu não consegui ver porque foi na hora que eu tava fazendo a entrevista, e do David Guetta. Ai, nossa, quanta coisa aconteceu num dia só. Só que tudo demorou muito, então tem um grande espaço de tempo entre uma coisa e outra, a gente tem que ficar esperando a galera liberar a gente por causa da agenda das pessoas que a gente tem que entrevistar, né? Nem sempre eles estão available pra gente. E no final do dia, como a gente saiu de lá muito tarde, foi muito complicado achar um restaurante aberto. Na verdade, todos os restaurantes estavam fechados, o que a gente teve que fazer foi o seguinte, a gente pegou uma pizzaria dessas que faz delivery e pedimos, pelo amor de Deus, pra eles darem pizza pra gente, e a gente comeu do lado de fora, no frio. Que horror! E aí agora, tipo, meia-noite e tanto, e eu ainda tenho que, nossa, tomar banho, tirar maquiagem, enfim. E eu tenho que acordar amanhã às sete da manhã, porque ainda tenho que me maquiar, tomar café, e ir até o lugar onde tá rolando o EMA, que é o Odyssey Arena. Porque às dez da manhã a gente já tem mais uma entrevista pra fazer, que agora eu não tô lembrando o que que é, porque eu já tô muito confusa na história. E vai ser um dia longo, e vai ter, parece que, ensaio da Lady Gaga amanhã. Mas a gente não pode filmar, é aquela história, eles não querem que ninguém revele nenhuma grande informação pra vocês. Vocês não podem ver muita coisa, infelizmente, eles não tão deixando. E, mais uma vez, eu insisto, a gente realmente não pode infringir as regras, porque parece que teve uma MTV gringa aí, que eu não sei qual que foi, que veio uma vez, filmou escondido, e botaram os caras pra fora, tipo, instantaneamente. Os caras foram banidos e nunca mais voltaram. Então, não podemos queimar nosso filme. Então, realmente, não dá pra gravar nada escondido. Sinto muito, galera, adoraria muito mostrar pra vocês. E vou tentar, tipo, ficar tweetando, e pelo menos explicar visualmente, uma descrição pra vocês, dentro do possível, pra vocês sacarem o que que tá rolando aqui. Farei mais vídeos pra vocês, espero que já dê pra vocês assistirem alguma coisa hoje, aí no Brasil, no sábado, no caso, e possam curtir pelo menos um pouquinho do que eu gravei. Tá sendo puxado, mas tá sendo muito divertido, tô com saudade de vocês. Espero que a gente melhore logo, porque ela passou muito mal hoje, saiu no meio do programa, tadinha, ficou o Didi e a Jana ali. Beijo pro Didi e pra Jana também, que ficaram segurando as pontas. Beijo pra todo mundo que votou bastante pro Restart. Eu tô ligada que vocês se esforçaram pra caramba, beijo muito grande mesmo. Lembrando que se eles ganharem, eu vou lá receber o prêmio, meu Deus, que frio na barriga! Obrigada, meninos do Restart, por terem me colocado nessa função também. Tá aparecendo um discurso de agradecimento, né? Tô agradecendo a todo mundo. Obrigada, mãe, por me pôr no mundo. E é isso aí, vou desligar, porque ainda tenho muito pra fazer. Ainda tenho que tomar banho e tal. Eu tô com muito sono, vou dormir seis horas hoje, é que maravilha! Beijo pra vocês, até mais! Beijo pra vocês!